Ninguém Vai Te Salvar é um novo filme de terror alienígena que acabou de estrear no catálogo da Star Plus. Na história temos uma mulher que mora sozinha e uma certa noite ela começa a ser atormentada por seres extraterrestres que aparentemente não querem fazer muito bem a ela não. Ela vai precisar então lutar pela sua sobrevivência sem a ajuda de mais ninguém. Ah, Kate, então é por isso que o título do filme é Ninguém Vai Te Salvar, porque ela mora sozinha? Não, esse título é por outro motivo. Obviamente eu não vou falar sobre esse motivo aqui porque essa é uma crítica sem spoilers e pra falar a verdade eu vou falar o mínimo possível sobre o filme porque é interessante que você vai assistir sabendo pouca coisa mesmo. Mas vamos começar então a falar sobre o filme com o ponto mais diferentão dele. Ele não tem diálogos. Como assim ninguém fala nada no filme? Exatamente. Nesse momento você deve estar imaginando que não tem diálogos ao longo do filme porque não tem outros personagens porque deve ser só a protagonista ali com os alienígenas. Mas não, existem sim outras pessoas na história. É claro que 80% do tempo é só a protagonista e os alienígenas, mas existem sim outras pessoas que entram na história em alguns momentos e nem nesses momentos em que as outras pessoas entram existem diálogos. A forma como você ouve a voz da protagonista é através de gritos e sons que ela faz com a boca quando tá fazendo algum movimento do tipo correndo, que ela tá com falta de ar, porque ela tá com um susto, porque o alienígena entrou na casa, ela grita. Momentos desse tipo é que dá pra saber como é a voz da protagonista. Mas relaxa, o fato do filme não ter diálogos não atrapalha em nada no desenvolvimento da história e também não faz com que você deixe de entender o que está acontecendo ali. O roteiro consegue fazer a gente entender tudo o que tá se passando ali sem a necessidade de palavras, apenas mostrando as situações. Quando eu digo que a gente entende o que tá acontecendo ali, eu não estou me referindo apenas à questão dos alienígenas, mas também à história de vida da protagonista. O filme traz um background interessante pra ela, mostra alguns detalhes que aconteceram na vida dela no passado e que ainda mexem muito com ela. E ele consegue contar todas essas histórias dela pra gente, utilizando elementos como cartas, locais em que ela vai e lembranças. Todas essas histórias por trás dela que a gente acaba conhecendo não têm a ver com a questão dos alienígenas, mas chega um ponto do filme em que essas histórias acabam se juntando. E por falar nos alienígenas, o filme não faz muita questão de trazer muita inovação nesse ponto, ou seja, os alienígenas têm aquela aparência e todos aqueles elementos que a gente já tá acostumado, que já vi em vários outros filmes. O que pra mim não é um ponto negativo de forma alguma, porque nesse caso o importante é fazer o básico bem feito, já que o filme tem os seus diferenciais em outros pontos. Então não houve essa necessidade de criar um novo tipo de alienígena super diferentão. Então eles têm essa aparência mais basiquinha, vamos chamar assim, mas essa aparência dele não deixa de nos surpreender em vários momentos. Isso devido à ótima construção da tensão que o filme consegue fazer. Então não é só a aparência do alienígena que importa, né? É a forma como ele é apresentado e como ele é inserido nas cenas. Então mesmo a gente sabendo como é o bicho, bicho, e o que ele consegue fazer, ainda assim o filme consegue criar uma boa tensão nas cenas em que eles aparecem. E o filme não tem apenas boas cenas de tensão, ele tem muita, mas muita ação também. Quando você assiste o trailer, você fica com aquela impressão de que o filme é recheado de cenas de ação, que ele tem um ritmo super frenético, e o trailer não está mentindo, ele realmente tem esse ritmo super frenético. E olha que isso é desde o início, sem brincadeira, gente. Eu contei a parte em que começam as cenas de ação e tensão de verdade, e o filme tem uma hora e meia de duração. E as cenas de ação e tensão começam com 10 minutos de filme. Quando eu vi que o bagulho começou a ficar doido tão cedo assim, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, não tem como eles manterem esse ritmo frenético por mais uma hora e 20 minutos. E é óbvio que existe um momento ou outro em que o filme dá uma acalmada, mas são pouquíssimos esses momentos e eles duram muito pouco também. Então, quando eu digo que ele tem um ritmo frenético, é porque ele tem mesmo. E isso não é só graças à presença constante dos alienígenas que estão ali o tempo todo tentando pegar a menina, como também a inteligência e sagacidade da protagonista que usa de todos os artifícios possíveis para tentar se livrar deles. E olha que a menina está lá sozinha, hein? Então as cenas com os alienígenas, por si só, já conseguem criar uma super tensão. Aí você adiciona o fato da protagonista estar sozinha e da gente saber que não vai chegar ninguém para ajudar ela, pronto, combo lindo. Então esse aqui é um filme que definitivamente consegue te deixar nervoso. Não posso afirmar que vai te deixar nervoso o filme inteiro, mas em algumas cenas pelo menos ele vai conseguir sim. Mas voltando a falar dos alienígenas rapidinho, eu falei para vocês que eles têm uma aparência bem simples, mas essa aparência deles é muito bem feitinha com o CDI. Eu sei que no trailer não dá para ver muito bem eles, não tem muitos detalhes e que bom, né? Mas no filme eles aparecem de todos os ângulos possíveis. E eu achei o CDI usado para fazê-los bem legal. Na verdade, os efeitos especiais do filme de modo geral, tanto os efeitos práticos quanto os de computação, eu achei muito bons. Até aqui tudo certo, então. Uma premissa bem basiquinha, mas muito interessante. Um desenvolvimento cheio de cenas de ação e de tensão. Alguns diferenciais, como a ausência de diálogos. Até aqui o filme deve agradar uma grande parte do público. Mas chega um momento mais lá para o final que ele começa a tomar um rumo um pouquinho diferente. O que faz com que ele termine de uma maneira que, sem dúvidas, vai dividir opiniões. Vamos ser diretos aqui? Ele termina de uma forma bem doidinha. Dá para entender, mas é bem doidinha. Eu fiquei mais neutra com esse final. Eu não amei, mas também não odiei. Lembrando que eu estou falando do final, tá? O filme como um todo eu gostei bastante. Acho que vale super a pena assistir. Principalmente se você já gosta desse subgênero aí de terror alienígena. Que é o meu caso. E se você vai assistir, por favor, depois de assistir, volte aqui para conversar comigo sobre o final do filme. Eu quero muito ver a opinião de vocês em relação a esse final. Quero saber se vocês vão gostar, se vocês vão achar doido demais, ou se vocês vão ficar neutros igual a mim. E não esquece de se inscrever aqui no canal também, porque se você gosta de terror, você abriu esse vídeo é porque você gosta de terror. Se você está no lugar certíssimo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.